Estamos no município de São Sebastião do Umbuzeiro. Aqui ao nosso lado está o cidadão Jailson Freitas. Jailson é presidente da Câmara Municipal. Vereador, como presidente da Câmara Municipal, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos da atual mesa diretora. Nós sabemos que a crise financeira é grande, mas apesar da Câmara ser bem estruturada, sempre se tem o desejo, a vontade de fazer mais. Existe essa vontade aqui no município, presidente? Com certeza. A gente tem procurado fazer um trabalho muito democrático, um trabalho tudo convidando com os outros vereadores. E tem funcionado, tem dado certo. Isso é o importante, a união e que as coisas deem certo. É com relação ao prefeito, vereador. Existe união aqui com relação à prefeitura, vamos falar de forma institucional. Câmara e prefeitura, em São Sebastião do Umbuzeiro, estão trabalhando em harmonia, apesar de serem poderes autônomos, mas aqui também são harmônicos. A gente trabalha com parceria, no caso. Porque tem dado certo, todos os projetos que tem enviado da prefeitura, que tem sido tudo projeto em prol do município, tem sido aprovado e a parceria é muito boa. Apesar de ter dois mandatos, mas você que milita na política local, você conhece muito bem os problemas aqui no município de São Sebastião do Umbuzeiro. Com base, Jair Wilson, nessa sua trajetória, com base na sua experiência, com base nesses conhecimentos que você tem aqui da cidade, que pedido que você faria o renovo ao governador João Azevedo, para que ele atenda a uma necessidade maior do município, para que destine mais ações aqui para São Sebastião do Umbuzeiro? Nós temos vários problemas, se trata de uma cidade do interior, uma cidade plena, é até conhecedor de tudo da população, mas nós estamos passando por uma grande crise hídrica. A questão da água já está a caminho, tem um projeto aí da transposição, mas precisaria agilizar, porque a demanda principal para o município seria realmente a agilização dessa questão do abastecimento da água. Muito bem, lembrado. Vou pedir aí para a assessoria de imprensa do governador, através do sistema de raio de escuta do Palácio do Governo, para que leve esta matéria ao governador. O presidente da Câmara aqui, Jair Ilson, ele não está falando de forma singular, ele está falando plural. É um aceio, um desejo, uma necessidade generalizada, não é verdade, presidente? É verdade. E outra demanda que já vem se arrastando e precisa ser resolvida urgente, é que nós estamos sem a escola, a questão da educação, a escola estadual, que foi iniciada a obra e a empresa parece que abandonou. Nós estamos sem escola estadual, eu sou professor da escola, e a gente vem por esse período de pandemia, passando já esse processo de estar por videoaula, por ir lá entendendo, mas a gente sabe toda a dificuldade, as aulas voltando agora e a gente não tem uma escola para que possa executar o serviço de educação na linha estadual. Então a escola do estado foi derrubada, a antiga que não era, na verdade não tem prédio da escola estadual. Aí essa escola foi iniciada o trabalho, mas foi parada, e a gente está aí com os alunos, os professores, todos sem ter um local, para dizer assim, vamos voltar às aulas, não tem, vamos voltar. Para as aulas presenciais. Para as aulas presenciais. Esse é o problema, um dos problemas principais. Porque vai chegar o novo ano e a gente não tem uma escola, a gente está fazendo esse pedido ao governador e àquelas autoridades que estejam, fiquem cientes do problema, para haver uma agilização na construção dessa escola urgente, porque o município de São Sebastião do Museu hoje não tem escola estadual. A que tinha foi derrubada para construir, não foi construída até o momento. Muito bem, com a palavra aí a Secretaria Estadual de Educação, o governador do estado da Paraíba, direto aqui do município de São Sebastião do Umbuzeiro, para que agilize a reconstrução do prédio da unidade escolar aqui do estado. Presidente, apesar da pandemia, qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso? Essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira, aqui de São Sebastião do Umbuzeiro, para um futuro bem melhor. É preciso entender que a pandemia não acabou. Nós estamos numa batalha, estamos vencendo essa batalha, a guerra está vencida, mas é preciso todos se prevenirem, ter os cuidados que são necessários, segundo a OMS. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem a fé, tem a esperança, tem a fé, tem a esperança, nós somos um povo acolhedor, um povo vitorioso e com certeza nós vamos ultrapassar todos esses problemas, virão novos dias e se Deus quiser, com as bênçãos de Deus, teremos aí dias melhores para Deus.